Diazepam, primo do famoso Rivotril. Quais os cuidados e efeitos colaterais com essa medicação? Será que causa dependência mesmo? Será que afeta a memória? Ele faz parte da classe dos benzodiazepínicos, agindo como um potencializador de um neurotransmissor chamado GABA. Dá uma olhada no primeiro vídeo que você vai entender mais sobre isso que a gente está falando. Ele foi lançado no mercado como um remédio para sono e ansiedade e virou uma enxurrada de prescrições, sendo hoje um dos remédios mais usados no mundo. Mas será que ele é tranquilo de ser usado? Será que ele não tem alguns efeitos colaterais? Pois bem, vai aqui um spoiler. Ele é um tarja preta, então dá para imaginar, né? A marca de referência é o Valium e os principais similares do Diazepax, Relapax e o Compass. Então vamos focar agora nos efeitos colaterais e nos alertas que a gente tem que ter sobre ele. Bom pessoal, eu sou a doutora Maria Fernanda, médica psiquiatra. Pessoal, tudo bem? Doutor Saulo, médico neurologista. Vamos firme aqui na nossa série de remédios. Deixa o joinha, deixa o like, a gente está contando com vocês, hein? No primeiro vídeo falamos a fundo sobre para que serve o Diazepam. Crises de ansiedade e pânico, agitação, agressividade, convulsão, insônia e para relaxar, como ele foi vendido inicialmente. O Diazepam, ele é metabolizado pelo fígado, mas não sobrecarrega. E ele está disponível em comprimidos de 5 e 10 miligramas do princípio ativo e em ampolas, né? Só que essas ampolas são para uso hospitalar, mas para quadros de emergência. Lembra que eu falei lá no primeiro vídeo nas crises de convulsão? A dosagem dele varia geralmente de 5 a 40 miligramas por dia. Ele pode ser tomado em qualquer horário do dia, mas como nós vamos falar, ele causa muita sedação e pode induzir o sono. Então é aconselhável o uso dele logo no início da noite. Talvez a grande vantagem do Diazepam é o custo acessível. Ele custa em torno de 30 reais, né? Uma caixinha do Valium, que é o referência, e usualmente disponível o genérico pelo SUS. Ao contrário dos antidepressivos, que levam semanas para começar a agir terapeuticamente, o Diazepam é rápido, seu efeito é na hora. Ou seja, após tomar o comprimidinho, 30 minutos a 1 hora, começa o efeito sedativo e anestesiador das emoções, levando a uma redução de ansiedade, agitação, agressividade. Mas vale ver o vídeo 1, hein? Por quê? Porque ele maqueia o problema da ansiedade, não corrige realmente o distúrbio químico por trás das doenças que geram ansiedade. E para a convulsão no hospital, quando feito na veia, ele corta a crise na hora, em poucos segundos. Ele é um remédio tarja preta e aqui que mora o perigo. Porque ser tarja preta significa que é um remédio com potencial de gerar dependência, ou seja, viciar a pessoa, e também tolerância, que significa precisar de doses cada vez maiores para ter o mesmo resultado que eu tinha antes, lá atrás, com uma dose pequena. Então, ele é uma medicação que a pessoa corre o risco de ficar dependente e sofrer até abstinência na retirada, né? Como uma droga de abuso. E isso acontece com muita frequência, infelizmente. Mais de 1% dos usuários de benzodiazepínicos vão desenvolver uma dependência química e psicológica ao remédio, a ponto de isso virar um problema nas suas vidas. Pode-se desenvolver um quadro nocivo, fazendo com que a pessoa lance de diversos artifícios para conseguir, de qualquer jeito, a medicação para consumo, como se fosse um verdadeiro usuário de drogas de abuso. Por isso, por ele ser tarja preta, é necessária a receitinha azul, que é uma receita controlada para poder comprá-lo, e recomenda-se que a gente sempre use a menor dose necessária pelo menor tempo necessário. Como ele pode viciar, isso muitas vezes leva a uma dificuldade extrema em retirar o diazepam da vida das pessoas. A retirada tem que ser muito gradual e estratégica, manejada pelo médico. E muitas vezes a coisa fica séria a ponto da pessoa ter que ser internada para a desintoxicação da medicação, em clínicas e hospitais de dependência química, mostrando o quanto o diazepam pode ser viciante para algumas pessoas, infelizmente. Outro efeito colateral típico é a sedação. Bom, nós explicamos no primeiro vídeo que ele é um remédio que age inibindo o cérebro através do sistema GABA, e ele tem uma concentração que a gente fala bifásica. O que quer dizer isso? Ele tem uma fase de pico, então eu tomo remédio em que ele leva 30, 90 minutos para começar a agir, mas depois ele tem uma fase mais contínua na sequência, em que ele fica de 20 a 70 horas no meu organismo, né? Que a gente fala ali de meia-vida, que é para cair para metade da dose inicial. Então, nada mais lógico que esperar que ele gere sedação nas pessoas, fazendo com que muita gente que use fique lenta, com sonolência, letárgico. E por isso que ele é usado como indutor e mantenedor de sono para quem sofre de insônia. Entretanto, um outro risco que a gente ocasiona é de aumento na impulsividade e agressividade. Mas, pera lá, Maria Fernanda, a gente não falou que ele é para acalmar, mas muitas vezes pode acontecer o que a gente fala de uma reação paradoxal, principalmente em pessoas dependentes de químicas ou com transtornos de personalidade, que tem característica mais impulsiva. Porque como ele relaxa a pessoa, é como se ele tirasse alguns freios do nosso sistema nervoso. Então, a pessoa vai ficar mais impulsiva, mais reativa, e por isso a gente tem que ficar atento. Tem gente que fala, nossa, mas eu fiquei tão sedado, fulano virou giraia ali, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. E um problemão para mim que lido com tontura é o fato de que, como ele causa sedação, remédios como o diazepam aumentam a chance de queda e desequilíbrio no idoso e aumentam diversos casos de tontura. E outro ponto, hein? Pela sedação e inibição atuante no cérebro, muitas vezes quem vai sofrer é a nossa memória. Usuários do diazepam, eles podem ter funções como atenção, concentração, memória de trabalho, estratégia e tomada de decisão afetadas. Ou seja, o remédio, ele pode estar funcionando como um emburrecedor, fazendo com que a pessoa esteja abaixo da performance mental dela, cognitiva, sem que ela se dê conta. Para não falar, isso é bem polêmico ainda, mas que já temos alguns estudos que apontam um aumento da chance de Alzheimer no futuro com o uso crônico dos bens do diazepínicos. Isso ainda é foco de estudo e precisamos de mais informações, vamos ter, né? Esperamos que no futuro a gente tenha mais informações sobre essa possibilidade, mas por isso a gente tem que tomar cuidado no uso dele em idosos ou a longo prazo. Ele não tem que ser utilizado nos casos de insuficiência respiratória, de miastenia, glaucoma de ângulo fechado ou associado ao uso de álcool. E aqui é importante, hein, pessoal, essa informação. Ele, associado com o álcool, aumenta o risco de uma sedação impossível parada respiratória. No geral, não é um remédio que atua no apetite, ou seja, não é esperado nem que ganhe nem que perca peso com o diazepam. E muito dificilmente atrapalha a sexualidade, não sendo um remédio que gera perda da libido, da vontade sexual ou dificuldade para orgasmo, no geral. Não deve ser utilizado na gestação, exceto se extremamente necessário, dependendo do quadro clínico da pessoa, vai ser feita uma avaliação de risco entre o psiquiatra, o obstetra e o paciente para essa tomada de decisão. Em crianças, ele é utilizado apenas em quadros graves e é preciso redobrar os cuidados para evitar aquela agitação paradoxal que a Maria Fernanda explicou. E vai aqui um parênteses antes da gente ir embora, hein. Aqui a ideia não é julgar ou determinar se é certo ou errado o uso de diazepam. Se você usa porque seu médico prescreveu, tem um sentido para isso, continue usando. A intenção desse vídeo é só alertar sobre essas particularidades e os cuidados que tem que se ter quando fizer uso dele. E um outro alerta importante aqui é, não tome medicamento sem prescrição médica. Não vai pegar do vizinho porque você acha que vai te ajudar, porque de repente para você tem um efeito, para o seu vizinho ter um outro. Lembra que a gente falou da reação paradoxal? Isso pode acontecer com você, então só faça o uso se o seu médico te prescrever. Esperamos que estejam gostando da nossa série de vídeos sobre remédios. Escreve aqui qual remédio você quer que a gente fale e fala, né. Você já usou diazepam, já usou rivotril, frontal? Conta aqui para a gente como é que foi a experiência. Um grande abraço. Deixa o le... Deixa o joia. Pode se... Pode... Deixa o le... 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 Obrigado.